Aqui em Três Lagoas começou o atendimento para as pessoas que querem se embelezar, é a Carreta da Beleza. Um projeto bacana idealizado aí pela Secretaria de Assistência Social que oferece atendimento na área de beleza de graça para as pessoas aqui de Três Lagoas. O repórter Rodrigo Lucas esteve por lá e preparou uma reportagem pra gente falando um pouquinho mais sobre essa carreta da beleza. Vamos acompanhar. Lisos ou encaracolados, seja qual for o tipo de cabelo, o que vale é estar bem e em dia com a beleza. E esse é um dos objetivos do projeto Carreta Labrisa da Beleza que está em Três Lagoas. A carreta chegou nesta segunda-feira dia 30 e ficará até a próxima quarta-feira dia 1º de junho na cidade realizando atendimentos diários de corte de cabelo, tintura, manicure e pedicure para homens e mulheres. A Kátia é dona de casa e decidiu participar. Ela aproveitou a visita da carreta para mudar o visual. Pra dar uma mudada, né, que eu tava precisando, né. Eu inclusive até comentei com a minha mãe que eu não fiz que venha dar uma mudada, mas já que antecipou, adorei o dia de hoje. Até vim mais cedo, porque eu moro longe, né. Mas adorei o dia de hoje, um dia de princesa mesmo, adorei. Todo mundo que tá aqui na equipe, aqui todo mundo. O que você acha do projeto? É um projeto muito bom. Não só pra mim, mas pra todas as mulheres que estão aqui hoje, né. Que todo mundo tem o direito de mudar seu visual, né. Adorei. Três Lagoas é a primeira cidade do Mato Grosso do Sul a receber a carreta da beleza Labrisa, que vai realizar a transformação no visual de homens e também de mulheres. O objetivo principal é devolver a autoestima dessas pessoas e promover o empoderamento. O André é distribuidor da marca em Três Lagoas e em São Paulo e conta como surgiu a iniciativa de trazer a carreta pra cidade. A carreta é uma ação inédita no estado do Mato Grosso do Sul. A gente trouxe essa iniciativa que começou no estado de São Paulo e agora tá percorrendo no Brasil inteiro, fornecendo serviço pra pessoas carentes, pessoas que não têm acesso às vezes a uma melhoria da autoestima, a um serviço completo de coloração, nutrição, hidratação, corte de cabelo. Aquela sensação de poder marcar uma hora num salão de beleza, ficar linda, cuidar de si, melhorar a autoestima, toda aquela coisa que toda pessoa merece. E a gente da Labrisa trouxe justamente essa iniciativa pra cidade de Três Lagoas, oferecendo primeiramente pro pessoal um pouco mais carente, esse excesso que todo mundo deveria ter, né. Segundo ele, os cadastros foram disponibilizados de forma gratuita uma semana antes do início dos atendimentos, através dos CRAS nos bairros. Após isso, a pessoa com as 100 em mãos se dirige à carreta que está no pátio do Núcleo de Estudo e Capacitação da Assistência Social de Três Lagoas, na rua Sebastião José de Souza, no bairro Nossa Senhora Aparecida, com horário já agendado para atendimento. Durante a semana nós fizemos uns cadastros das pessoas que vão ser feito o atendimento, elas recebem um horário, uma senha e elas vêm até a nossa carreta, apresentam e a gente procede o atendimento baseado na sua necessidade ou da sua vontade, seja coloração, nutrição, corte, entre outros. Importante é todo mundo aqui sair satisfeito. A expectativa dos organizadores é atender cerca de 200 pessoas até o final do projeto. A Malu é empresária, possui um salão de beleza na cidade e se voluntariou para a ação. Ah, eu gosto, sempre gostei, sempre participei de todas as ações sociais de Três Lagoas. Participo também no asilo, com crianças e essa, quando eu soube pelo André, que eu trabalho com a empresa deles, com a marca, né, já tem um tempo, e eu me ofereci para ser voluntária, porque eu gosto de ajudar. E é importante você ver o sorriso no rosto das mulheres que passam por aqui, né, que saem renovadas? Nossa, não tem, tipo assim, não tem alegria maior do que você ver as pessoas, assim, que estavam precisando de um up no visual, sair daqui satisfeitas. Não tem alegria maior para mim. De acordo com ela, o trabalho mais pedido é a coloração e hidratação do cabelo, e 90% realizado até aqui, somente em mulheres. Corte de cabelo, tratamento para hidratação, coloração, é mais assim, essas coisas assim que, coloração mesmo, não é todo mundo que tem condições de pagar, entendeu? Então, assim, a gente atendeu algumas pessoas que estavam com o cabelo branquinho, não por opção, mas assim, porque era o que tinha, né, não dava para pintar, e mais coloração, hidratação e corte. Isso daí mais. E mais mulher do que homem. Ah, os homens não estão vindo? Os homens não estão vindo muito, mais mulheres, 90% mulheres. Mas o convite é feito também, né? O convite é feito para os homens e para as mulheres de Três Lagos. Três dias de beleza com a carreta labrisa.